e fala galera beleza vou fazer um vídeo hoje praticamente como minerar conscientemente mas tá tendo vai ter um cc aqui agora e eu vou ir lá para ver se eu consigo é pegar alguma alguma jóia E aí como é que vocês estavam com saudade voltei amiguinhos gravei o arca mas não saiu o som foi uma merda e era para eu ter colocado um pô nem um mãozinho meu tá ativo E aí era para eu e aí eu esqueci cara marquei a opção da da webcam e ficou nesse canto aqui ó por conta disso o meu vídeo inteiro ficou com uma uma tarja aqui ficou assim ó essas tarjetinha laranja aqui o vídeo inteiro do arca ó E aí no final do eu fui no cc que é o cc final E aí E aí no final no final fui no no cc aqui ganhei é mas continuou que a tarjetinha bom então foi por conta dessa opção que eu mostrei para os senhores aqui ó quando eu coloco a câmera certo mas hoje não vai ser esse problema tá ok vai começar o cc vamos vamos usar o que que vamos usar um chai blonzo vamos usar um de ninho tem que por uma potezinha para usar aqui vamos tentar ficar vivo e aí aos br e e aí aos bнуть aí e aí e aí e aí lua cá hoje são e aí ai meu deus do céu, vou morrer SM aqui ó, ui ui, só tem SM na parada Ui 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 cara Pegou o Blast desgraçado velho Ah, o cara pegou a Blast, opa, mas eu ganhei um aqui Mas tem um SM aqui teleportando, tem dois Char, acho que se marcar são dois SM Ô louco, o cara me matou aqui Bom cara hein Não vou nem falar nada Ah ah Pelo menos peguei uma Blast Então tá, então o que nós vamos fazer agora galera Vamos parar aqui, cara turma 1 O cara quis falar CC aqui ó SM tem que ter habilidade O cara falando que é SM na janeta Tem que defender meu peixe né galera O que que acontece O que que acontece É eu preciso Tirar meu set porque eu vou ter que usar esse pra dar espaço Então vamos tirar um ADA Olha os cara 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 Um cara vamos lá em responsabilidade em plauta 46 bless não é muita coisa para perder mas é muita coisa dentro do jogo é um nu aqui ó, 2 bless e 1 soul eu peguei um bless, se você for ver, todo cc que você conseguir pegar um uma bless, pô tá bom pra caramba, quantos tem no dia, tem um monte beleza, então vamos lá então, eu vou tentar colocar um um som aqui nesse negócio, pra não ficar tão chato, som do jogo mesmo, deixa eu ver som na caixinha cara que merda hein, sabia não opa, pelo menos está beleza, então porque que o som tá saindo lá então tá bom, não tô entendendo, não é nada mais, não tô entendendo vou baixar assim então deixa eu baixar tá alto porra que merda cara tá difícil então vamos lá, que que eu vou fazer eu vou tentar conscientemente pegar só nas de 12 por enquanto, até eu recuperar essas 48 bless que eu tô investindo ali nossa cara, mas assim é difícil, falhou aqui, falhou ali não posso fazer isso, pelo menos nossa cara, 3 falhas consecutivas pô, desanimei desse jeito hein, bom quando você chega e logo de cara já consegue alguma coisa já nossa, 4 falhas nossa, 4 falhas meu Deus, acho que hoje não é um dia não é, falha de partes não é isso pessoal, só uma isso prometo que em 15 eu não vou pegar, porque em 15 compensa pegar no 6 em momento olha a minha geração consciente Se começar a falhar nesses gold, eu vou ir só nos dourados, só nos roxos. Uma no dourado, são duas no roxo. Já quebrou bastante, de 185 para 121. Pouca coisa. De novo. Quero ver se eu não esploro já. Pouca blesse, eu estou sendo blesse. Terá pelo menos um investimento. Uma, duas, duas, quatro, cinco. Muito obrigado. O que eu falei para vocês, hoje não pode ser com a emoção. E sete já. E essa foi a última que eu vou passar na terceira. Porque se você ficou na segunda é seis blazer, eu acho que não. E agora, hein? Quatro, não fale, por favor. Beleza. Vamos chegar aqui. Quarenta e duas. Quarenta e duas. Basicamente... Quarenta e duas. Foda, eu não imaginei que ia falhar na verdade. Tem que pegar, cara. É que a gente sempre tenta riscar, né? Você tem uma meta ali, mas se você pega quando você tá sentindo que vai falhar, você não perde. Falhou de novo. Vou tentar mais um aqui. Se não dá certo eu vou começar só nos... Deixa eu te dizer como é que é um vício né cara. Três seguidas a gente fala, agora eu te pergunto, a gente faz? Não, não faz. A gente continua indo, insistindo. Vamos lá, por favor não falha. Falhou. Desanime. Vamos lá, vamos lá. Preciso virar a casa de novo. Vamos lá... Vamos lá... A gente pode vir um pouquinho. Alcool no primeiro zero. A gente pode... Vou chegar a 16 aqui. Valeu. Até difícil. Tudo certo mas, ela vai investir isso aqui. E... Se esse aqui chegar a 15 já recupera o investimento. Vamos lá, não falha por favor. Vou pegar esses 15 aqui. Vou pegar esses 17. Pô, estou pensando em riscar a gente não é difícil se não falhar. Só que aqui fica preso. Não está legal a mineração. Estou fazendo a mineração bem consciente. Não vou dar uma emoção mais cara. Não dá legal. Eu falo bastante. Não falo de um. Não falo de um. Três fales. Três fales. Não falo de um. Não falo de um. Não falo de um. Se for D12 eu vou jogar 29, beleza? Isso! Vamos fazer consciente, nós falamos que hoje era uma mineração consciente. Isso aqui, deixa eu guardar. Falei que a mineração hoje era consciente. Eu tava esses dias aqui gravando e perdi um monte de jóia. E comecei a falar na gênesis e tal. Você viu os cara falando merda. Falando que eu venho aqui, perco um monte e só gravo quando eu ganho. Eu já fiz um vídeo começando no CC. E vindo pra cá. Vocês viram eu comprar o item no NPC. E não é cara, não faço esse tipo de coisa não. Lógico, eu já perdi um monte de jóia que eu nem cheguei a gravar. Mas hoje é um dia muito específico pra gravar um vídeo. Então é por isso que eu tô gravando. Independente se eu perder, eu não tô gravando. E a ideia é postar. Tá difícil, cara. Só um monte de jato. Já vai ser 5 aqui, não vai ter jeito. Que ideia, cara. Vamos lá, por aqui. Isso aqui já me dá sorte, né? Calma, né? Eu vou ficar com a minha habilidade. Não falha. Calma, cara. Já começou a minha preocupação. O HATE não tá bom. Eu acho que de repente o WebZen viu nos vídeos aí. Muita gente tá me beirando. O WebZen é um lugar piorado. Não, tá lá abaixo um pouco o HATE. Eu acho que o WebZen viu, cara. Já não é algo que eles não... Digamos que eles não... Nunca fizeram, pelo contrário. Já vi o WebZen fazer isso. Começou esse evento. Quase ninguém jogava daí. Eles fizeram um evento que você encontrava, tipo... Clubing Points. Já com 255. Nossa, cara. Você encontrava. Você precisava jogar Blast nela. E aí... Será que não dá vergonha com o WebZen faz tempo? E aí... O HATE era bem alto. O HATE era bem alto. Pelo tanto que tá falhando. Hoje não é um dia normal. Me ativa. O que eu tinha que fazer? Eu já quero. Não sei. Não sei cara. Posso, mas já fiz isso já. Chegar aqui e ver que tá falhando muito. Eu simplesmente pegar e falar, quer saber? Hoje eu não vou tentar. E deixar quieto. Vou deixar quieto e vir pro outro dia e o outro dia tá um pouco melhor. Parece que o horário também, cara. Perto das 7h30 da noite ali. Parece que é bom, às vezes a impressão. Outra coisa, o arca, o arca. E sábado, cara, foi muito massa. Olha isso, cara. Falha, 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 falha. O arca foi muito massa, cara. Porra, massa pra caralho. Matei muito, cara. O SM, apesar que eu cheguei atrasado, tava no meu trabalho, fiz uma reunião de manhã. Demorou, era pra eu levar ali meia hora na reunião. E aí, pessoal empolgado, forçaram bastante. E agentes estremando, eu cheguei em casa muito pouco. Já é quase que o pior horário do registro. Nós conseguimos ir no arca, muito legal. Só que assim, o pessoal que joga esse servidor, tudo no vato. Não tem experiência pra jogar. Aí tava meio desorganizada aqui. Mas não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Não conseguiu. Agora eu tô na Terra, tá no centro. Não conseguiu, não conseguiu. Agora eu tô na Terra. Boa, agora eu tô na Terra, tá no centro da Terra. Posso ir lá, tá aqui? Tá bom, agora, o servidor não para. Se eu perder, eu estive no topo errado. Tá bonito, hoje. Ficado bem, tá bom, você vai ver se você vai ver se eu tiver. Se eu perder, não. Fechei esse ponto e se eu tô bem certo, então. Ficou bem, você vai ver se eu não tiver. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou tentar mais. o e aí e aí e aí e aí E agora eu vou desclamar, vou ficar com uma caixa, não vou falhar A gente já não acabou, 30 e 10 Então agora eu tenho os meus cintos O que vai acontecer? Cara, se eu zerar essa picadinha tem que conseguir fazer 10 E agora eu vou puxar uma coisa, é bastante, dá pra tentar mais vezes Dá pra fazer mais vezes O Herói que deixa eu ver, sabe daquilo O meu propósito é isso, o meu propósito é faturar Você não fala 11 né Não tem tudo o portão mas você não fala 11 10,14, 24 10,14, 14,14, 14,14,14,14,14,14 Vocês já tem uma ideia, cara Não precisa ser da mesma maneira, não é mentira Aí é pra pôrky, não tem nem 3 nem 48 Ou seja, não avassar, não tem investimento O que que eu fiz e lá eu escape 1,14 Então cara... É uma opção Vamos lá, vamos lá 11 e 15 e 16 Eu vou pegar Não, não vou pegar 15 e 15 15 e 15 Não tinha 15 e 15 Eu perco Tipo assim, duas blanches e 6 blanches Vale a pena pegar Eu não tenho que dizer que eu sei Mas o salto se dá de 6 para 15 É muita joia Não falha Não falha Não falha Não falha Olha só Tá claro Não falha Não falha Não falha Não falha Não falha Não falha Ah, não falha Eu deveria ter saído desse mapa Não fui insistindo Tem coisas que não dão Não dá para ficar insistindo Vamos lá, me deixa 15 Não, vou sair desse mapa aqui Não, eu sou uma Puff Piss, não sou uma Puff Darkness... E aqui ó, a demora, moleque, nossa senhora... Esse aqui é o Piss, que eu lembrei, que primeiro já dá pra todos, cara... Esse aqui é o Piss... Caralho... Ah, caraca... Olha o medo, olha o medo, olha o medo... Chegando... Nossa... Chegando pra frente... E esse cara aqui ó... Cara, cara... Esse fio... Deve ser... Deve ser... Que se tem que ver, vale a pena... Que a sua... Viva o Puff... Chegando pra frente... Chegando pra frente... Que a sua... Que a sua... Que a sua... Chegando pra frente... Que o Puff... Tá gravando igual... Que a sua... E que a sua... Comerar novamente... Que a sua... Baixou... Que a sua... Me diga... Cara, tá muito ruim. Com certeza vai dizer que deve ter baixado a nossa conta, agora tô na merda mesmo. Cara, com certeza baixou o gate. Ou eu não sei, cara, o horário, não sei, tá muito ruim. Agora já começou a bater o desespero. Agora bateu o desespero. Muito bom. Cadê essa aqui? Você tá com muita joia com esse cara lá. Você... Cara, falha. Você fica tão confiante, cara. E aí parece que... E aí parece que... E aí... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já que vocês estão vendo que os buracos gold, todas as vezes que eu ganhei mais bless foram no roxo e o branco me deu. O que é isso? 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 Eu mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é aquilo? O que é isso? O que é isso? O que nunca é uma boa ideia, a ideia é sempre manter o investimento inicial, pelo menos. Tá merda, cara. Eu já era. Eu acho que não dá pra dar conta, acho que só dá uma falhaça. Mas isso, se não, é um palhaço, né? Então, eu preciso, pelo menos, ficar com o investimento inicial. Vamos lá, vou tocar o investimento. Se não falhar, vou riscar até aí. Se for 29, eu vou chegar, eu vou riscar pra 65, cara. Sem arrependimentos. Agora já é emoção que tá falando, tá, galera? Não é... Ficar consciente, não. Isso daqui que eu tô fazendo, não aconselho. A consciência é sempre que é ganhosa. E esse é um tratado que eu venho na cabeça. O que eu sou? Já não tinha que fazer nada. Já caiu, já começa o desespero de novo. Cara... Nossa, cara, cara... Eu tava tendo muita sorte, cara... Tivem parar de mostrar pra ver se eu der. Está, sério mesmo. Olha, o jogo é iniciante, você vai ver sempre mais, 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 mais. Olha, a minha tacada no roxo, conscientemente. A gente vai pegar o jogo. A gente vai pegar esse jogo aqui em 34. Falha, por favor. Olha, a gente vai falar que vocês já pegaram a consciente e a evolução. A consciente e a ele quando tá com 12, 15, 15, 17 ou 10. Então sim, mais uma metade do lixo mesmo Mas a emoção Talvez você se gostar das próximas Se vai falhar igual está acontecendo agora Se o uso vai dar certo Entende? Obrigado Olha o espaço Deixa eu te guiar Não sei se eu já vim Isso Falha mais Se você tiver Blast para manter sempre cheio, você vai sempre estar com um jeito melhor que você tem. É isso? Não sei. Esse jogo é o mais imprevisível até hoje. Não sei se a impressão dá, mas... Tá achando que ia dar certo. Não sei se a impressão é o mais imprevisível. Não sei se a impressão é o mais imprevisível. É isso? Cara, a gente tem que ter parado. Não sei se você não, você tem que parar. É um vício. Eu falo para os caras aqui. Eu quero usar ouro. Eu disse que na época do ouro... Eu disse que a galera ficava todo maluco por causa do ouro também. Iniciada. Quero mais, quero mais. É a mesma coisa. Estamos minerando aqui. A gente ilude. São 6 Blast que você tem na mão. Mas não, você quer pegar mais ali. Toma um minuto. Primeiro vídeo. A gente tem que ver. Aí, o que eu vou mostrar... PENEVERVELE. PENSEMENTO ISLVACIONES. 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 Tchau, tchau. 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 Espero que fique a lição para vocês aí. Como perder suas blesses. Faça para mim que eu te mostro como é que perde. Puta merda, cara. Tchau. 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 Tchau.